Meu nome é Ricardo, eu estou aqui participando do evento da Campos Party. Gostei bastante e já tivemos duas palestras aqui, visitando os instantes. O que eu mais gostei é toda essa combinação de interação digital. Mesas digitais, esferas, lutando com personagens virtuais, todas essas possibilidades de combinação me chamam muito a atenção. O que eu quero ver também é o software para a produção de televisão digital. Uma coisa que tem muito a ver com o futuro e eu estou muito interessado nisso daí.